Oi gente, eu sou Mayara Ingrid do canal Mayara Ingrid e vim trazer mais um vídeo desse canal E no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazerem o filtro Dark Que bomba muito, é um dos meus favoritos por sinal E eu já trouxe um vídeo aqui ensinando como vocês fazerem esse filtro Dark usando o aplicativo VSCO Mas hoje eu vim ensinar vocês como fazer usando o aplicativo PixArt Com as funções totalmente gratuitas, porque o PixArt agora tá com sacanagem com a nossa cara Colocando uma das melhores funções, tudo premium né, tudo você tem que comprar o aplicativo Mas não se preocupa que hoje eu vou ensinar tudo com a função gratuita Então antes de começar o vídeo não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal E de me seguir lá no meu Instagram Então bora aprender a fazer esse filtro maravilhoso que é o Dark Então bora lá editar suas fotos com o estilo Dark que é maravilhoso É uma foto cheia de personalidade E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse filtro usando o aplicativo PixArt Que todo mundo tem né, basicamente é um aplicativo que a maioria das pessoas amam O outro vídeo eu ensinei vocês a fazerem essa edição Dark né, usando o VSCO também que é um aplicativo queridinho Mas hoje eu vou ensinar vocês a fazerem aqui no PixArt Eu vou pegar essa foto aqui ó, dessa garota Deixa eu tirar as propagandas que o meu PixArt é gratuito, então maravilhoso A primeira coisa que você vai fazer pra deixar a sua foto com esse efeito, com esse filtro Dark Você vai vir em Stickers aqui embaixo e você vai procurar por Stickers preto Aqui tem vários né, aí você pega esse aqui ó, que ele só é preto Aí você vai colocar em cima da foto inteira, tá vendo? Aí agora você vai deixar a opacidade em 50 E vai aplicar Já deu um ar mais né, mais bonito, um ar mais Dark Mas a gente ainda vai deixar essa foto mais estilosa Você vai em efeito E aqui em efeito você vai em filme 2 Já ficou bem escuro, mas agora a gente vai arrumar as configurações Em ruídos você vai deixar 33 Em desfoque você vai deixar 31 E em suavizar você pode deixar entre 50 e 70 Eu vou deixar em 64 essa foto E ficou assim gente, olha o antes Bem clara, bem clean, pra que as pessoas que gostam mais Pra as pessoas que gostam do Dark Olha que foto cheia de personalidade, que bonita e que é estéril Vou colocar no próximo E é só salvar, porque todos os filtros, todas as funções que a gente usou aqui Era gratuito Eu vou deixar aí na tela agora o antes e depois pra vocês dessa foto Agora eu vou editar com vocês outra foto Rapidinho pra mostrar pra vocês como ela vai ficar Essa foto aqui que tá bem mais clara que a outra Pra vocês verem como vai ficar É a mesma coisa que você vai fazer Você vai encher, que você vai colocar aqui em recente E já vou colocar o preto Em cima da foto inteira Coloco 50% de opacidade E só em efeitos Filme 2 E você vai colocar ruído 33 Desfoque 31 E suavizar Vou colocar em 60 E vou colocar em 70 essa Vai ficar bonito do mesmo jeito Aplicar e olha como ficou o antes e depois Antes, depois Muito Dark Vou deixar aí a foto do antes e depois pra vocês verem Então gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você editar sua foto com esse filtro E postar lá no Instagram Me marca que eu vou amar ver o resultado de vocês E repostar também E é isso gente Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau